Hoje eu trago uma ideia de como reaproveitar a caixa de leite Espero que você goste dessa ideia, bora para o vídeo Vou fazer uma marcação com uma caneta na caixa A marcação que eu fiz aqui eu marquei 8 cm de comprimento sobre a caixa E vou cortar nas laterais E vou cortar nas laterais As outras duas partes que eu não cortei Uma delas eu vou dobrar para fazer a tampa Duas vezes a primeira para trás e a segunda para frente Desta maneira Vou dobrar novamente e cortar Nesta outra parte da caixa eu vou desenhar as orelhas do coelho e vou cortar Música 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 Em seguida é só pintar, colar tecido ou EVA Eu preferi pintar, aqui eu utilizei tinta acrílica e vinquei um pouco mais entre as orelhinhas Olha como ficou Música Para decorar eu vou colar papel decorado na parte de baixo da caixinha Cortei também no papel decorado outras orelhinhas que eu vou colar por cima das que eu fiz na caixa de leite A cola que eu utilizei aqui foi cola de silicone Música Música Dentro você pode colocar vários tipos de chocolate e fechar Música 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 Utilizei também na decoração adesivo alto colante Música E olha só que lindo que ficou Essa lembrancinha de Quáscoa feita com a caixa de leite Olha que ideia legal, o material que iria para o lixo Nós conseguimos reaproveitá-lo E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, comenta aí embaixo no vídeo Porque eu estou curiosa para saber o que você achou dessa ideia Deixe o seu like, compartilhe essa ideia nas suas redes sociais Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito Me segue lá nas redes sociais Até o próximo vídeo Bye, bye Música Música Música